Música Ó irmãos, cantai nesta peregrinação Dentro em pouco iremos para o lar Vai então, raia, nossa eterna redenção Dentro em pouco iremos para o lar Dentro em breve, sim Dentro em breve, sim Estaremos lá no lar Se depois de o mar deste mundo atravessar Nós iremos para o eterno lar Vamos, pois, fazer o que está à nossa mão Dentro em pouco iremos para o lar Cada dia Deus nos será a salvação Dentro em pouco iremos para o lar Dentro em breve, sim Dentro em breve, sim Estaremos lá no lar Se depois do mar deste mundo atravessar Nós iremos para o eterno lar Há um repouso além Uma livre a todo o mal Dentro em pouco iremos para o lar Não há pranto ou dor na cidade celestial Dentro em pouco iremos para o lar Dentro em breve sim, estaremos lá no lar Se depois de o mar deste mundo atravessar Nós iremos para o eterno lar